O que é o Jusso? O que é o Jusso? Rafa Silva, ele vai sozinho! Gabriel Pires, Tarapte, joga rasteiro para as costas das defesas, corta para longe. Pouca convicção no lançamento, foi fácil interceptar. O que é o Jusso? Cruzamento. Vai tentar o golo! O Jusso? Joga bem lá para a frente. Procura alguém mais à frente. Tenta abrir uma brecha na defesa. O Jusso? 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 Tenta isolar o colega. As defesas deixaram o em fora de jogo. Bem assinalada. Passa muito perigoso, tenta abrir uma, vai tentar o tiro, nem que a baliza tivesse rodas. São estes silêncios que colocam os guarda-redes em sentido, há que estar atento e irão puxar de todo. Jovano Cabral, ganhou no capítulo físico e ficou com a bola, tenta usuar o colega, pode acontecer o golo, Pizzi, e tenta jogar comprido, Rafa Silva joga para diante. Recebe em boa posição, Gabriel Pires tenta rasgar pelo flanco, pode tentar cruzar daqui, que grande jogo de pés, vai tentar tirar o cruzamento. Entrou com tudo. Temos aqui alguns momentos emocionantes, mas no fim o herói que se aplaudiu foi a defesa. Este é o tipo de lance que mesmo mais perto da baliza dificilmente estava gol. Estavam lá tantos jogadores que mal conseguiam ver a baliza. joga rasteiro para as costas dos defesas, fica a bola para trás da linha defensiva. Atento o guarda-redes. Foi muito feliz esta intercessão, o lance parecia perigoso. Avançou bem com a bola, será que pode criar perigo? Tenta abrir uma brecha na defesa. Passa muito perigoso. Vai tentar ali. Muita classe nesta defesa. Acuña, vai bater o canto. Vieto. Chansa para Vieto. Vieto atira para o bolo. Nota máxima para o guardião neste lance. Tem várias opções para o canto. Estava lá para rechaçar o perigo. Passa a canto? Não. Não, o pontapé da baliza. E sofre falta. Gabriel Pires. Weigel. O guardião este ano foi a bola. Mas que grande erro. Muita raça neste lance. Vieto. Muito poçante a segurar a bola. Weigel. Podem lançar o contra-ataque. Soa a Vieto que marca o final do primeiro tempo. E temos aqui o resultado em branco, em intervalo. Estas equipas vão ter que fazer mais se quiserem chegar ao gol. Imagina-se ao atacar. Criação de oportunidades. Mas depois, na altura do remate, a equipa está a falhar na finalização. O 0-0 para 6 do marcador após os primeiros 45 minutos. Só agora estão a acompanhar a nossa transmissão. Então chegaram mesmo a tempo da segunda parte. Espero muito mais dinamismo nos próximos 45 minutos. A oportunidade. E novamente. E pula para ele. Já está. Cristão inaugurado o marcador. Atacou o ressalto e marcou. Parece fácil. A bola ficou um desvio. Caiu na área da ação do avançado. Mas ele mantive sempre a cabeça fria. E só por isso é coisa boa. Pode ser que este gol inaugural anime o jogo. Começaram bem a segunda parte. Uma atitude mais combativa e acabam por conseguir fazer o 1-0. Muda o flanco de jogo. Tenta isolar o colega. Jovano Cabral. Tenta colocar nas costas. André Almeida. Weigl. Ruben Dias. Ruben Dias. Procura distribuir. Passa muito perigoso. Recebe na zona proibida. É um passe de qualidade. Joga arrasteiro para as costas das defesas. Aquele desvio afastou o perigo. É um bom cabeçamento. enquadrou-se muito bem com a bola e desviou-a o suficiente para deixar o guarda-rede sem hipote. Vamos lá chegar. O Sporting aproveita para aumentar a vantagem para dois golos. Ritmo muito forte. Ritmo muito forte. O adversário não consegue recompor-se sem sofrer logo outro gol. Foi um golpe anímico muito duro, Pedro. Passe longo lá para a frente. Ruiz. Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola. Esta defesa não vacila. Tenta abrir uma brecha na defesa. Olha o remate. Uma defesa muito complicada. Passa muito perigoso. Vieto foi mais forte que o adversário. Pizzi. Vira o flanco do jogo. Rafa Silva. Livre. O árbitro assinala. Falta. E é exibido. Cartão amarelo. Este é um exemplo clássico de um jogador que fica obcecado de recuperar a bola e faz uma falta desnecessária. Vai sair o remate. Erra o alvo. Arranca com a bola nos pés. Não consegue aguentar a carga do adversário. Não decidiu da melhor forma naquela posição. Ele não estava sozinho no ataque. Tenta isolar o colega. Bola no espaço. É perigoso. joga arrasteiro para as costas dos defesas. Jogou-se muito com o corpo neste lance. Gabriel Pires. Joga mais para a frente. Jovan Cabral. Desperdiçou a oportunidade de fazer o 3-0. Era um golo decisivo. Colocava a equipa com três golos de vantagem. Temos um novo jogador pronto para entrar então. O treinador vai mexer na equipa. Rafael Camacho vai entrar para dar mais poder de explosão ao ataque. É um jogador muito forte nas saídas rápidas em deriva. Joga para diante. Passa muito perigoso. Não se custa a bola, mas faltaram forças para dar surpresa. Tenta abrir uma brecha na defesa. Olha a oportunidade. Alex Grimelio. Alivia para longe. O cruzamento sai para a boca da baliza. O turno mesmo ali na pele. Pizzi. Cuba e Fickex. É o sinal de luto. Weigl. Tarapte pode criar perigo. E sai uma bola longa para a zona de perigo. O lance travado em falta. E é expulso à coração do Maralos e vai para o banho mais cedo. O segundo procura reorganizar-se depois da expulsão. Mas que lance incrível do futebol. Grande momento de inspiração. Este é um golo para nunca mais me esquecer na vida. E ficam a um golo do empate. É um lance de grande classe. É, aproveitou da melhor maneira esta bola parada. Execução perfeita. Reatamos a partida com um golo de diferença. É um momento chave do jogo. Tudo depende da forma como abordarem agora taticamente. Ainda há tempo para chegar ao empate. Estão sem imaginação. Tenham de colocar a bola mais perto da área e criar linhas de passe. Falta muito pouco tempo para faturar mais desta vitória. Fez magia com a bola. Pizzi. Joga o curto. É canto. Queimam-se os últimos cartuchos do jogo. Vai lá o terceiro andar. Quase que entrava na baliza. É uma bola que passa muito perto da baliza. Colocou muito bem no remate. Podia ter feito o gol. Tenta isolar o colega. Passa muito perigoso. Weigl. O árbitro consulta o cronómetro. O adversário está pronto para estacionar o autocarro à frente da baliza. Uma entrada nos limites da lei. Rafael Camacho. Joga rasteiro para as costas das defesas. É o apito para o final do jogo. Vê-se bem o que significou esta vitória para os jogadores. Depois de uma partida com grande emoção e duramente disputada. E acabou. Tenta. Obrigado.